O Chico vai trocar uma MT-03 para uma Royal Enfield Classic 350. O que tu vai esperar disso aí, Chico? Eu sempre quis ter uma clássica, daí eu na verdade estou trocando a CB pela Classic 350. A MT foi só para ter o valor. Isso é o que ele conta para a gente. Sou Fabrício Conrad e estamos no canal Motorismo. Vamos lá pegar essa Classic 350, vamos ver que cor vai ser, vamos ver qual é que vai ser, e também fazer aquele empacamento. E nós vamos de garupa hoje, de moto, vamos escolher qual? Eu quero essa daqui, a outra lá parece que eu estou no Opala do meu tio. Qual? O que é, cara? Aquela branca? Pode ser até a Dream. Mas aquela outra ali, de jeito nenhum. Aquela outra ali, eles dizem essa aqui, ó. A Dyna, Superglide, a mãe de todas. Vamos de garupinha e vamos lá na Royal Enfield, na concessionária, vamos dali. O Chico está ali atrás e está nervoso, cara. Chico está nervoso. Está assinando os papéis para pegar motocicleta. Vou mostrar para vocês aqui. Olha que coisa linda de Deus. Olha isso aí. Não dá para ver o detalhe da pintura, velho. Tudo flake. E é, meu, incrível que é a mesma moto, mas parece muito diferente da minha. Mas, meu, eu já falei, né? Toda vez que eu falo sobre as motos da Royal Enfield, eu sempre falo, meu, paleta de cores desses caras aí é genial. Genial. Todas as empresas tinham que começar a pensar nisso daí, velho. Só tem moto preta e não sei o que. É umas cores diferentes. Olha uma mais diferente da outra, a Royal Enfield, velho. Todos os modelos dela, todos. Vai pegar a Himalaya, a Interceptor, a GT. Demais, demais, demais. Vamos conferir como vai ser aqui a entrega da moto e aquela bandinha com ela por aí, né? A visão de fora agora. A primeira revisão com 500 km ou 45 dias. O combustível recomendado é a gasolina comum. Tá. Se tu quiser colocar, usar gasolina de alto octanagem, uma premium, não tem problema nenhum porque ela é uma gasolina comum. Tá. Tu pode colocar premium ou comum, tanto faz. Tá. Se tu tem por costume usar gasolina aditivada, também não tem problema. Só que daí tu não intercala. Se tu usa aditivada, tu vai usar só aditivada. Ah, sim. Se tu for usar comum, tu vai usar só comum. Tá. E a de alto octanagem é uma gasolina comum. Pode aí, pode intercalar. Tá. Vai ligar a chave. Tá. Espera fazer o cheque do painel, que esse tempo do cheque é o mesmo tempo da bomba injetar o combustível. Tá. Corta a corrente. Aqui ele tem corrente, aqui tá cortado. E o mesmo botão vai ligar a moto. Sim. Se ela tiver no neutro, ou se ela tiver em ponto morto, engatada, sem o pezinho e debriado. Tá. E aí, meu, tá feliz? Tô feliz, tô feliz. O que que tu tá achando da moto até agora se tu não andou? Eu já andei, né? Numa parecida. Andou numa parecida. É. Mais linda. Não, não é mais linda. É sempre diferente. Ah, cara. Eu sempre gostei de moto clássica e eu consegui pagar. Então, tipo, tô bem feliz mesmo com a moto. Tá. Vamos ver depois ali como é que vai ser andando com ela. Sim. Agora tem 35 km pra andar até em Placá. Isso. Não, menos, eu acho. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é na Niterói, 35, dá até a URGS lá, então é menos. Todo mundo sabe da Niterói e é a URGS, mas tá ótimo. Não, mas tu mostra no vídeo, mostra um mapinha ali, faz que nem o Indiana Jones, mostra aquele mapinha... Não vou mostrar. Tá. Mas acho que é uns 20, 20, 25 km. Dá pra fazer com uns 200 ml de gasolina, pelo que me contou ali, então dá... Realmente dá. Dá pra fazer no cheiro. Isso daí dá só no cheiro. Vamos conferir como é que vai ser aí. Vamos ver como é que esse novo piloto de Royal Enfield vai achar. E vou perguntar pra ele também em comparativo com a MT. Eu acho uma... Com a CB. Né? A CB. Tá? E com a CB 400 também, né? Vamos conferir isso daí. Olha o Chico saindo ali, ó. Classic. Zero balavisques. Olha, em terrenos acidentados. Como é que ela funciona? Externamente. Mas é bonitinho. Cara, o Chico tem 1,87m, tá? Mentira. Eu acho que tem 1,83m, 1,85m. Ó. E ele pensa que tá no trail, inclusive. Deve tá pesando uns 110 quilos. Ou mais. E é isso aí que ela fica, ó. Que bacana. Mas vamos conferir as diferenças estéticas, né? Porque a moto é a mesma da minha. Que é a desert pra essa aqui. Essa verde lenda. Tá? Os acessórios cromados. O chapéuzinho que a minha não tem. O bonezinho, né? O motor em alumínio escovado. Parte pintada de cinza. E tudo cromadinho. E tudo cromadinho. Escapamento cromado. Essas principais diferenças. Tá, meu. E esse pouco que tu andou com a moto. As tuas expectativas. Tá preenchendo ou qual é a guerra? Isso aí é muito quinta série. Mas, sim. Tá? Preencheu as minhas expectativas. E muito superou as minhas expectativas, na verdade. Porque eu realmente achava que... Eu já sabia que a moto era boa. Mas é muito boa de andar assim. É confortável. E, de novo. Como eu gosto desse estilo clássico de moto. É, porra. Massa pra caralho, entendeu? Depois tem que fazer os bip. Mas é muito massa. Tá louco? Tu anda de pezinho. Bah ventão. Muito boa a moto. Barulho bom. Confortável. Tipo... É baita moto. É isso. Tá. A gente pegou uns corredorzinhos ali na cidade. Trânsito desgraçado ali, ó. Do meio-dia. Como é que ela se comportou? Olha. Se comportou muito melhor também do que eu esperava. O guidom ali, ele vira bem. A moto é fácil. Ela é leve. É fácil de segurar. É... O acelerador é bom ali. É confortável. Então tu consegue medir bem a velocidade. É... Ela tem... Fica em giro baixo. Então tu não precisa ficar dando grandes arrancadas. Tipo... Assim, ó. Como eu disse. Não... Não peguei estrada longamente com ela. A gente pegou só pra vir pra cá dois, três quilômetros ali de estrada. Mas pra cidade é excelente. É... É um... Ela parece ser uma moto metade do tamanho. A gente olha, parece uma moto grande, mas é que nem uma bicicleta. Tu vai aqui... Barbado. É uma bicicleta. É uma bicicleta. É uma bicicleta. Tá. E agora, apesar de tu dizer que tu não trocou a MT-03 por ela, a diferença na cidade, obviamente. Sentiu muita diferença ou preencheu a expectativa mesmo? Cara, vamos lá, tá? São dois estilos de moto diferentes, tá? A MT é mais esportiva. Ela tem mais uma pegada de aceleração e tal. Então, assim... É muito pessoal isso. Mas, por exemplo, a MT, tu andar a 60 quilômetros da MT parece uma coisa chata, assim. Porque parece que tu podia dar mais no motor. Aquela dali anda bem. Acelerou bem. Em termos de retomada, eu não senti grandes impactos. E, lógico, também não exigi muito da moto hoje, né? Trânsito de cidade. Mas, em termos de cidade, a diferença é, em termos de conforto, aquela dali é muito mais confortável. Em termos de gosto pessoal, eu gosto muito mais uma moto clássica do que esportiva. E, cara, assim, digamos assim, a única coisa que talvez a MT tenha mais do que ela, assim, que talvez dê algum sentimento de falta, assim, é nada, né? Então, realmente, eu acho que ela... Quem gosta de uma MT, beleza, mas não é a minha praia. Eu até gosto de motos esportivas, mas clássica tá um nível acima, assim. Então, não vejo. Na verdade, assim, como eu passei da MT pra ela, eu só vi vantagens. Em relação a CB, que já era uma moto mais clássica, a CB era mais pesadona, assim. Ela era mais encorpada. Mesmo tendo uma cilindrada um pouquinho diferente, né? 400 cilindrados, mas ela era mais encorpada. E aquela dali também atende esses pré-requisitos porque, apesar de ser 350 cilindrada, cilindro único e tal, ela tem, assim, ela é uma moto. E, como eu disse, apesar de ser uma moto que, aparentemente, assim, tem corpo, tem tudo, na, como é que a gente diz, ciclística dela, ela é uma bicicleta. Ela podia ser a primeira moto de alguma pessoa, assim, não seria um exagero. A pessoa podia pegar pra aprender a andar e pra quem já sabe andar também. É uma moto confortável, tem ali as suas características, mas é extremamente fácil de conduzir, de dirigir. Câmbio é bom. Eu não... Lógico que é zero quilômetro, mas nada. De ponto negativo, nenhum. Absolutamente nenhum. É... O resumo é isso daí, é uma moto clássica que atende muito bem qualquer tipo de piloto, cara. Espero que vocês tenham gostado e... Um abraço pra caralho. Um forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Muah! Tudo bem? Tá bom! Tchau, ó. Tchau.